Um jogador de futebol profissional treina a cobrança de pênaltis após o treino coletivo, visando alcançar uma meta de 96% de aproveitamento. Ele cobrou 20 penalidades com aproveitamento de 95%. Quantos pênaltis deve cobrar ainda, no mínimo, para que atinja exatamente a meta desejada? Ai meu Deus, ai Jesus, primeira coisa, vamos lá, você tem o que ele já fez e o que precisa. Então, vou botar aqui, o que ele já fez, o que ele já fez, galera? O que ele já fez foi, num total de 20, ele teve um aproveitamento de 95%. Vamos achar quantos ele teve, o aproveitamento. O aproveitamento dele foi de 95%, ou seja, eu tenho que achar 95% de 20. 95% de 20 dá 19. Multiplica e volta duas casas. 95 vezes 20 dá 1.900. Voltando, duas casas dá 19. Então, o aproveitamento dele é de 19. Agora, eu tenho que achar o que ele vai fazer. A meta, o que ele já fez e quanto ele vai ter que cobrar a mais, para bater a meta. Vou botar aqui a meta. Eu quero saber quantos pênaltis ele vai ter que cobrar a mais, para quê, galera? Para ele bater a meta. Daí, ele vai ter que cobrar a mais, eu vou botar aqui, que ele vai ter que cobrar a mais, X pênaltis. X pênaltis. Cobrar a mais X. Beleza? Para chegar na meta. Para chegar na meta, ele vai ter que cobrar uns pênaltis a mais, correto? Então, vai ser X. Vai, meu filho? Ele vai ter que cobrar a mais, vai ser X. Tá? Ele vai ter que cobrar a mais, vai ser X. O novo total, galera, vai ser 20 mais X. Por quê? Ele já cobrou 20, ele vai cobrar mais X para chegar na meta. E o percentual dele agora vai ser de 96%. O aproveitamento dele, o aproveitamento dele, vai ser 19, que ele já acertou, mais X que ele vai fazer, correto? E aí, eu monto uma regra de três. Como o total é 20 mais X, que vai estar para 100%. Aí, já vai dar o número mínimo, tá? E o aproveitamento dele vai ser 19, mais o X que ele vai acertar, que vai dar, agora vai ter que dar 96%, porque é o que ele busca do aproveitamento da meta dele. Então, vamos lá. Multiplica cruzado, por favor. Aí, vai ficar é 100, ó, muito cuidado, você tem que multiplicar os dois. 100 vezes 19 é 1.900 mais 100X, igual 96 vezes 20, isso daí vai dar 1.920, tá? Igual a 1.920 mais 96X. Aí, o que tem X de um lado e o que não tem do outro, aí vai ficar 100X menos 96X, igual a 1.920 menos 1.900, beleza? Isso daí vai dar 4X igual a 20. 4 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. 20 dividido por 4, isso daí vai dar 5, show? Então, qual o número mínimo que ele vai ter que fazer? 5. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória, beleza? Segura o Tiama, irmão, que aqui é de verdade. Vai ter que ver quanto ele vai cobrar mais pra chegar na meta dele. Show? Tá bom?